E nós vamos mostrar agora uma parte do trajeto da tocha na capital alagoana. A tocha olímpica vai encontrar novidade em Maceió. Uma nova pista ampliou o tráfego pela orla da cidade. É a via litorânea que liga os bairros de Cruz das Almas e Jacarecica. Havia um pedido da população de que fosse feita essa via litorânea. Foi conseguido recursos do Ministério do Turismo na ordem de 28 milhões. Todas as ruas do entorno estão sendo beneficiadas com pavimentação. Antes da construção da via litorânea, aqui na orla de Maceió, esse trânsito não existia. É que aqui era uma estrada de terra e os carros que hoje trafegam na via passavam por uma paralela no interior do bairro, o que congestionava o trânsito. E não eram só os carros que evitavam essa área. Aqui tinha um matagal e não tinha iluminação. Mas hoje, com a nova estrutura, ninguém tem mais medo de passar por aqui. Isso porque a via litorânea também ganhou calçadas e ciclovias. A prefeitura investiu maciçamente na iluminação. Toda a iluminação é nova, já com lâmpada de LED. Então, realmente, foi um avanço muito grande para esse litoral norte de Maceió. A cidade já está preparada para receber o símbolo dos Jogos Olímpicos e vai ter festa para a tocha. Ao longo do percurso de 25 quilômetros, aproximadamente, a gente deve ter várias atrações, vários pontos onde o folclore local, a cultura local vai estar sendo exibida aí para os condutores e quem estiver assistindo. As belas praias da capital alagoana também vão ser cenários para a passagem da tocha olímpica na cidade. E elas estão ainda mais bonitas. O trecho da orla que vai de Alagoinhas ao Hotel Jatiuca foi reurbanizado com recursos do Ministério do Turismo. Mais de 3 milhões e meio de reais foram investidos nas obras. E os atletas da cidade já estão ansiosos para ver a tocha na capital alagoana, como André, que é nadador paralímpico. Ele vê na passagem da tocha uma oportunidade de começar a sentir o gostinho dos Jogos. André busca uma vaga nas Paralimpíadas. André recebe o Bolsa Atleta, um auxílio pago pelo Ministério do Esporte para incentivar os treinamentos. Segundo ele, o benefício ajuda principalmente nas viagens para competir. Antes do Bolsa Atleta, ele precisava da ajuda dos colegas. Eu dependia de colegas da equipe mesmo, que recebia o Bolsa. Eles me apoiavam também, me ajudavam. E hoje eu estou apoiando a quem precisa, a quem está precisando. Aí eu vou lá, ajudo também. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.